Gente, se eu já vou gravar um live que é o dia do meu aniversário! A gente veio ver a Catedral Metropolitana de Vitória. Aqui é a tia e a vovó. Não vou cometer o crime de falar que ela dorme bem. Bom dia! Bom dia, meu amor! Bom dia, pichuru! Bom dia, meu amor! Bom dia, mamãe! Vamos gravar vídeo hoje do nosso dia! Gente, hoje eu já vou gravar um live que é o dia do meu aniversário! E eu vou fazer aniversário, então hoje eu vou gravar um live pra vocês! Lick de luta! Hoje é meu aniversário! Estou de parabóis! Estou de parabóis! É verdade, né, filha? Nossa, esse ângulo não está me favorecendo, amor! Não está quem? Me favorecendo! Acordamos assim... Ai! Oh, garota! Acordamos assim, com a mãe sendo o quê? De penada! Gente, estou me arrumando, a gente vai sair tomar café na padaria, depois a gente vai passear um pouquinho por Vitória, né? Minha tia está aqui, então a gente vai mostrar a Vitória pra ela, minha mãe também está aqui, a gente vai passear, e aí depois a gente vai sair almoçar, então assim, hoje o dia vai ser o quê? Na rua! Estou me arrumando, passando aqui uma make basiquinha, ajeitando meu cabelo, que eu não vou com essa tiara, né? Mas eu tirei aqui. E Cecilinha está dormindo, quando ela acordar eu vou trocar ela, e a gente vai passear um pouquinho hoje, aproveitar o dia. Quem é que está bem linda, Catia Rita, hein, meu amor? De tênis, de calça jeans, mamãe, e de colete. Ai, que coisa mais chique você é, minha vida! Vai sair você, Catia Rita, vai? Vai sair você, Catia Rita, meu amor? Já chegamos na padaria, escolhi meu pratinho, bem gorducho, puro carboidrato. E aqui a princesa brincando, na cadeira, e o papai cuidando. Né, papai? Bom dia! Bom dia! Hein, babeira? Opa! Opa, papai! Diga, eu não estava com as costas encostadas? Tomei! A vida da mãe é essa. A gente parou aqui, pra minha tia conhecer um ponto turístico aqui em Vitória, mas a Cecília dormiu. E aí eu preferi ficar com ela aqui no carro, pra ela dormir e descansar. Tirar a sonequinha agora do meio-dia. E tá aqui, tá? Enquanto uns passeiam, outros dormem. Pronto! Alguém acordou, tá toda enroladinha na coberta, né, filha? E a gente veio ver a Catedral Metropolitana de Vitória, que é essa aqui, ó. Ui! É lá, filha! A igreja! Uma igreja linda, linda, linda que tem aqui. Aí a gente trouxe a minha mãe e a minha tia, ó lá, tirando fotos, muitas fotos, pra conhecer. Tá um tempo bem chuvoso, tá chovendo, tá nublado, o tempo não tá legal. Diga, tá friozinho, eu tô com frio com essa blusa sem manga aqui, minha jaqueta tá no carro. E pra Cecília trouxe uma cobertinha. Oiê! Oi! Estamos aqui, viemos no pier de Emanjá agora. A Cecília aqui pendurada, tia Rita, mãe. Estamos passeando, torcendo pra não chover, né, porque esse tempo tá... Tá complicado, tá bem nublado. Tá nublado, ó, ó o céu. A gente tá o quê? Indo caminhar, torcendo pra não chover. Né, Cecília? E aí, será que chove? Ou será que não chove? E o papai tá aqui, ó, tirando fotos. Vamos colocar a Cecília lá no balanço, amor? Vamos colocar a Cecília lá no balanço, hein? Balançar, filha? Ó, o Bruno falou que tem tartaruga aqui. Vamos ver se a gente acha. Eu vi, eu vi a cabeça de mulher. Subiu? Aham, às vezes ela sobe. E depois de passear, viemos o quê? Comer, né, gente? Encher o bucho. Ai, que gostoso. A carinha de quem tava dormindo no carrinho. Acabou de acordar. Acabou de acordar, né, filhinha? Você acabou de acordar? Você acabou de acordar? Hein? Fala. Oi, acabou de acordar. Aqui é a tia. E a vovó. Oi. Esperando nossa comida. Chegamos em casa. Tem alguém babando em cima da minha mamãe. E nós vamos o quê? Tomar banho. Banho, 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 banho. Vamos dar uma tesoura pra vovó? Vamos dar uma tesoura pra vovó que ela pediu? E daí vamos tomar um banhão. Vamos tomar um banhão. Ai, fiquei sem o zóio agora. Gente, tô mais ou menos pronta. Fiz uns cachos aqui. Não sei se deu certo. Meu cabelo já caiu. Ele é bem... Meu cabelo é muito pesado. Ele não segura cacho. Não adianta. Tentei fazer. Não ficou muito. Ficou mais uma bagunça do que um cacho. Aí eu tentei prender a franja pra tirar um pouco do rosto. Vamos ver se vai dar certo, né, gente? Vou me trocar lá. Porque senão ia amassar a roupa dirigindo, né? E... Bora! I did a lot of bad things And never did I give in Just cause the thought of being vulnerable Made me feel less than I am I have never found home Till you entered my door And from that moment I knew That a home is whatever you choose That's the thing about you The best thing I did And I want you to know Was letting you in Gente, já fizemos as fotos. Voltei pra casa. Minha make basiquinha. Mas... Ai, não sei o que eu queria aproveitar. Essa maquiagem pra fazer alguma coisa, né? Tô tão bonitinha. Não queria simplesmente tirar a make e acabou. A minha base já abriu aqui toda no buço, ó. Nossa. Acho que não vai dar pra aproveitar A maquiagem do jeito que eu esperava. Mas o meu cabelo... Ó, meu super cacho. Meus super cachos. É esse o cabelo da mãe. É liso, gente. Não adianta. Não adianta que ele fique castiado. Não dá. Cecília dormiu. Tá dormindo agora. Voltou exausta da sessão de fotos. Afinal, a beleza dela cansa, né? Cansa ser linda. Tá dormindo agora. Vou tirar essa roupinha. Colocar uma roupa mais confortável de ficar em casa. Hoje é dia de mais uma introdução alimentar de mais uma fruta, né, filha? A mamãe vai dar banana hoje. E eu tô gravando tudo pra fazer um vídeo especial pra vocês. Então, provavelmente, o vídeo da introdução da Cecília já vai ter saído aí no canal quando eu gravar esse vlog pra vocês. Né, princesa? E vocês vão poder ver a Cecília comer todas as primeiras frutinhas dela. A minha princesa linda, maravilhosa. Mãe tava o quê? Cortando a unha nessa pichadinha. Tinha pichadinha. Tinha pichadinha. Tinha pichadinha. Tinha pichadinha. Eu amo gravar vlog, gente. Porque aí eu consigo eternizar essa princesa. Lindona. Lindona. Nã, 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 nã. Lindona, lindona. Lindona, lindona. Ah, a mamãe consegue eternizar teus momentos, filha. Eu quero gravar vlog pra sempre. Pra ter sempre vídeo seu. E essa ramela aqui, ó. Ai, uma ramelona. Ai, uma ramelona. Ai, uma ramelona desse joio. Desse joio. Uma ramelona desse joio. Sim, minha peta. Ih, amor, suada, mãe. Ai, quatro e meia. Daqui a pouco a gente vai tomar um banho gostoso. Gostoso, gostoso. Gente, a Cecília, ela sempre... Eu sempre fiz a rotina dela pra dormir cedo, né, gente? Ela sempre dormiu, tipo, sete horas da noite. Quando ela era bem bebezinha, assim, recém-nascida, às vezes os horários inter... Achei que tá sujo. Intercalava um pouco mais, porque na RN não tem muita rotina. Mas desde os três meses ela sempre foi um bebê que dormiu, assim, sete da noite. Acontece que a gente começou a ensinar ela a dormir no bercinho, colocar ela a dormir no berço, com a mamadeira e tal. E aí, desde então, às vezes ela tira a última soneca, que geralmente é umas três e meia, quatro horas a última soneca dela. Às vezes ela tira uma soneca muito curta, tipo assim, de 15 minutos, 20 minutos, sabe? Então, às vezes, ela não consegue descansar nessa última soneca, que nem hoje. A gente voltou, ela dormiu no carro, a gente chegou, colocou ela no berço, ela ficou dormindo 15 minutos, acordou. Ou seja, ela fez uma soneca de uns 20 minutinhos só. Ou seja, não é nada, né, gente, pra um bebê descansar, assim... Não é que não é nada. Eu gostaria que fosse pelo menos 40 minutos, que é um ciclo de sono, né? 20 minutos é metade. Olha a esperteza dessa garota, gente. Só que daí, tipo, você tenta fazer ela dormir de novo, ela não dorme? Não tem jeito de fazer ela dormir de novo. Aí ela aguenta até, tipo assim, agora é quatro e meia, ela acordou até umas quatro horas, ela aguenta até umas cinco e meia. Só que ela começa a ficar brava, começa a ficar com muito sono. Aí o que eu faço? Pego do banho e já faço a rotina noturna dela, cinco e meia da tarde. Seis horas, ela já tá dormindo. Seis da tarde, Cecília já tá no berço dormindo, às vezes. Seis, seis e quinze. Seis e meia, assim, no máximo seis e meia, ela já tá dormindo. Não vou cometer o crime de falar que ela dorme bem e que ela acorda uma ou duas vezes por noite, porque toda vez que eu falo, ela dorme mal. Então, tem dias que é bom, tem dias que não é. E não é linear, né? Tipo assim, não é, ai, porque Cecília dormiu bem uma noite, então todas as noites daqui pra frente vão ser iguais. Não, não é uma linha reta, né, gente? É assim o sono do bebê, né? Às vezes tá bom, às vezes não tá, às vezes vai, às vezes não vai. Mas, no geral, ela dorme doze horas de sono noturno, né? Daí seis e meia da tarde até seis e meia da manhã, que é o horário que ela acorda. E ela acorda pra mamar mais ou menos meia-noite e meia. Meia-noite, meia-noite e meia. E mais ou menos três, quatro da manhã. Então, é mais ou menos esses os horários da Cecília. Mas, como eu falei, não é nada fixo, nada estabelecido. Tem noites que ela mama três vezes, tem noites que ela acorda quatro vezes, tem noites que já acordou uma só. Então, assim, tipo, de dormir seis da tarde e acordar meia-noite e meia pra mamar e depois só o bom dia seis e meia da manhã. Já teve vezes que ela fez isso. Então, é muito difícil saber, assim, ah, essa noite vai ser como? Só Deus pra saber, gente. Só Deus pra saber o sono dessa galota. O sono dessa galota. O sono dessa galota. Ai. Mas, no geral, é isso, né, filha? Então, agora são quatro e meia. Daqui a pouco a gente vai o quê? Tomar banho. Cinco e meia a gente vai tomar banho, tomar dedeira e ir pro quarto. Cuidado que você vai cair do sofá. É, vai cair sim. Bululum. Bululum do sofá, você. Bululum. Gente, olha essa garota. Onde ela tá e onde ela vai? Onde você vai, filha? Ó, ela se empurra. Daqui a pouco ela tá aqui, ó. Onde você vai, filha? Pelo amor de Deus, não bata a cabeça aqui. Onde você vai? E essa pose de engatinhar aí? E essa pose de quem já tá pronto pra aprender a engatinhar? Hum? É de você que eu tô falando, meu amor. É de você que eu tô falando. Olha a rapidez dela, gente. Ó, 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 ó. Onde tá? Olha aqui. Garota. Olha, olha, olha isso. Jesus Cristo amado. O teu anjo da guarda tem trabalho, viu, minha filha? O teu anjo da... Ai, 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 ai. Olha aqui. Ai, 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 ai. Socorro, mãe. Socorro, mãe. Socorro, mãe. Socorro. Socorro. Garota. Amores, vou me despedindo de vocês. Eu nem me lembro o quanto de vlog que eu gravei. Então, assim, confesso que eu não sei o que tem nesse vídeo. É uma surpresa pra mim. Eu sei que eu comecei gravando o dia do meu aniversário, mas daí eu não sei onde é que eu parei. Ai, eu voltei a gravar hoje. Gravei um pedaço da sessão de fotos, mas aí depois a gente nem gravou muito da sessão de fotos também. Porque quem tava gravando pra mim era a Lari, né, a nossa babá. Só que aí ela precisava ficar chamando a atenção da Cecília, pra Cecília rir pras fotos. Aí eu falei, Lari, nem precisa mais gravar. Vamos chamar a atenção da Cecília pra ela rir pras fotos. E daí acabou que nem terminou as fotos também. Então, assim... Uou. Mas eu tava conversando com vocês lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue lá no Instagram, faz favor, queridinhas. Me sigam no Instagram. E eu quero sempre abordar um assunto aqui nos stories, a louca. Aqui no YouTube também. Eu quero abordar lá nos stories e também aqui no YouTube, no meio do vlog, sabe? Assuntos como rotina, dia a dia, pitaco das pessoas, escolinha pra Cecília, sei lá, o que mais? Introdução alimentar. Então, assim, eu quero começar a trazer alguns assuntos, assim, pra gente conversar, debater. Aprender umas com as outras. Eu quero ouvir a opinião de vocês também. Então, se você tem alguma sugestão de tema pra que eu traga nos próximos vídeos, deixa aqui nos comentários, aqui embaixo, Atami. Fala mais sobre a introdução alimentar da Cecília. Ou fala mais sobre o que você acha da Cecília ir na escolinha. Ela vai cedo, ela não vai? O que você acha? Esporte pras crianças? Sei lá. Eu tô pedindo sugestões de temas pra vocês trazerem pra mim, pra que eu aborde esse tema aqui no YouTube e também lá nos stories. Então, espero muito que vocês colaborem comigo, né? Pra trazer esses temas pra cá. E, como eu falei lá nos stories, eu amo maternidade. É meu assunto preferido no mundo. Então, eu estudo muito, eu leio muito, eu busco sempre estar aprendendo, né? Sobre esse assunto. Porque eu acho que a gente precisa, sim, ser sempre melhor. Tem sempre coisas a melhorar. E eu quero, de alguma forma, colaborar com vocês, né? Com as coisas que eu acredito, que eu sei, que eu faço. A minha opinião, ela não é uma verdade absoluta, mas, pra mim, é a forma mais correta que tem, né? Enfim, é isso. Espero que dê pra entender o que eu quis falar. E agora eu vou dormir. Meu marido foi viajar de novo. Porque o Bruno tá viajando muito. Então, a cama está vazia. A minha filha tá no berço dela. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!